Olá Manolos, beleza? Aqui quem fala é o Diogo do CPA Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo de unboxing aqui no canal e mais um unboxing que vocês aí escolheram, valeu? É isso aí, eu deixei na comunidade e vocês escolheram e esse aqui é o terceiro, é a terceira caixinha de Random User Volume 17 que a gente vai abrir e hoje a gente vai abrir esse cara aqui, o Judiment Pegasus, falou? Lembrando que ele é um B151 Run-On Booster e é o oficial da Takara Tommy, valeu? A gente já conhece a caixinha de core salteado, vamos abrir essa belezura e ver como esse cara é lindo, ó, foi! Sempre pra vocês o que vem, tá ligado? Pelo menos é essa parte aqui, ó só pra gente ter, só pra vocês verem a certeza mesmo, tá bom? Ó, Judiment Pegasus H-Dash de Cape Dash eu tinha esquecido que esse cara vem com Keeper Dash! Mano, obrigado galera, vamos abrir esse cara já! Bom, colamos todos os adesivos e as peças estão aqui distribuídas bonitinhas e eu vou te falar eu tinha esquecido desse nosso amigo aqui que eu já vou falar, vai ser o último, mas nós vamos falar dele e eu vou te falar já a questão principal desse Random Booster Volume 17 em um todo, ok? Vamos lá, a gente tem o gatinho com o Tip Pegasus, vocês já devem estar enjoados de ver o gatinho com o Pegasus aqui no canal já que no Random Layer Collection Volume 3 ele apareceu já um monte de vez pra gente beleza, olha só que cor bonitinha que fizeram, vermelho com adesivos pretos esse é o gatinho com o Tip Pegasus, lá do Heaven Pegasus, do Putty Hope, o trollador de Beyblade o gatinho com o Tip Pegasus ele tem um diferencial que é ter esses loques aqui bem diferenciados um arredondado pequeno, um bem fininho quadrado e um bem grande, tá vendo? é isso aí, gatinho com o Tip Pegasus, a gente vem com uma das bases mais, digamos, mais respeitadas de Gatinho de Beyblade de IT, que é a base de Udiment, exatamente, ela é muito respeitada devido a esses dois pontos aqui de ataques, de defesa ou de ataques dela, que é muito, mas muito bom beleza? e é totalmente de borracha e essa base de Udiment veio nesse recolor magnífico vermelho com preto além de ele ter ainda um stopperzinho ali dentro da base embutida o que faz a base ficar ainda mais interessante essa é a base de Udiment, nesse recolor lindo vamos agora para o peso Metsu que veio lá nos Weilonguinos olha só esse peso Metsu pra quem não sabe, ele fica na base dessa maneira então ele distribui os pesos na diagonal o que faz o Bey ficar com uma relevância muito maior durante os pontos de ataques olha só que da hora, mano é isso aí, esse é o peso Metsu show de bola show, lindo temos também o disco H-Dash que é variado lá do Booster Excalibur se eu não me engano se eu não me engano é uma variável do disco 8 tá ok? tem um peso quase que semelhante esse é o disco 8 quatro pontas distribuída para cada lado temos agora o Frame Glaive olha só que bonitinho Frame Glaive fazia tempo já que a Takara Tomy não mexia nele não enviava ele para algum lugar olha só que da hora vem com dois pontinhos de ataque aqui ó e dois enormes para auxiliar em uma defesa esse é o Frame Glaive show, né? lindo, lindo, lindo e agora vamos para o principal dessa peça o principal desse set que é o Keep Dash vocês sabem o que que eu tenho na minha mão, meu amigo? você sabe, você imagina o que que você tá vendo agora no YouTube o que que você acabou de ver agora, o que você está vendo é isso aí, é o primeiro drive de defesa da Takara Tomy lançada em Beyblade no Random Booster volume 17 esse é o Keep Dash Keep Dash vem Ashura vem Ashura vem Ashura é claro que a gente vai acabar testando esse cara no Ashura é claro Buxinha Ashura vai ser um dos primeiros que eu vou testar cara, eu tenho que ver o Buxinha Ashura com esse cara pois é, esse é o Keep Dash, meu amigo primeiro drive de defesa a Takara Tomy agora quebra todas as correntes dos seus dash deixando apenas dash para drives de ataque e agora lançou aqui no primeiro drive de defesa ainda não é o tão sonhado e o tão esperado Bear Ring que todo mundo quer muito um Bear Ring Dash mas já estamos com o Keep Dash já é um bom começo esse é o nosso amigo olha só Keep Dash, cara meu Deus dá para acreditar, cara eu nem acredito show de bola eu vou montar aqui o frame para a gente primeiro, antes de montar tudo beleza e agora vamos montar os nossos amigos ok, a gente pega a nossa base Judiment infelizmente o nosso peso Metsu que vai aqui na diagonal tá bom, Mano? só para lembrar vocês tá ele vai na diagonal aqui ok ele vai na diagonal assim tá ok infelizmente eu acho que eu não consigo colocar os pesos direcionado para a base de defesa dele eu acho que eu não consigo mesmo não tem como infelizmente ele tem as setinhas de direção aqui como vocês podem ver ele não vai conseguir ficar no peso mesmo que eu vire ao contrário não vai, ó o peso vai ficar sempre o stopperzinho vai ficar sempre mesmo longe do peso valeu? bom, então tá aqui base Judiment peso Metsu Gatinko Tip Pegasus Gatinko vamos travar temos o nosso disco H-Dash com o frame glaive olha a combinação, mano olha a combinação disso e agora o nosso Special Drive Keep Dash wow, ele é giro para a direita eu quero ver o crack olha só sentiu, né? sentiu o poder do garoto temos em mãos o nosso amigo Judiment Pegasus H-Dash Glaive Keep Dash Metsu quanta coisa dash, hein? temos aqui em mãos esse nosso amigo maravilhoso e é claro vamos ver ele agora no efeito visual e vamos dar uma batalhada de leve é claro testar esse cara no Ashura mas não hoje isso vai ficar para um mais para frente para mais para frente beleza? a gente vai testar esse cara no Ashura mas não agora e inclusive tem um recado lá na comunidade para vocês que não sabem a gente vai pôr aí o Drive Hybrid versus o Drive Bearingo exatamente a gente vai testar o Drive Hybrid e o Drive Bearingo em várias batalhas insanas lembrando que eu deixei lá na comunidade também tem History ainda aí até durante alguns dias o History lá eu explicando direitinho como é que funciona não esquece de deixar a sua o que você quer que batalhe lá com o Drive Hybrid e com o Drive Bearingo beleza? vamos lá então ver esse cara valeu falou ok eu esqueci eu deixei um spoiler no Instagram para quem não viu e eu vou mostrar para você agora aqui que não acompanha não me tem no Instagram não me não acompanha meu History de repente tá bom mas ó é muito importante você ter Instagram aí carinha sério porque os nossos sorteios vão ser divulgados aqui no YouTube mas vão ser feitos e realizados no Instagram então quem não estiver me seguindo no Instagram não vai poder participar dos próximos sorteios tá legal? ok? olha só o que a gente tem aqui em mãos é isso aí mano uma arena transparente modo fantasma de Beyblade Metal Fight e é com ela que a gente vai brincar hoje aliás todas as batalhas do Hybrid e do Bearingo vão ser formados nesse carinha aqui eu quero brincar muito com essa arena ela é muito legal tá ok? a gente tem vários efeitos aqui ó que meu bom a gente vai testar usando esse essa carinha hoje essa carinha essa areninha hoje beleza? e vão que vão agora testar essa belezura bom a gente sabe como o Kip se mantém na arena já então eu não vou deixar ele rodar por muito tempo cara essa arena é muito show eu adorei essa arena o Aaron ficou apaixonado por essa arena também mas dá para fazer vários efeitos visuais por baixo dela olha só esse Judiment Pegasus cara e esse Kip Dash vamos rodar ele mais uma vez agora no modo um pouquinho mais forte para ver como ele sai aqui no canto da arena ó o Beleza hein ok é óbvio que a gente vai ver a Shura com o Kip normal beleza a gente vai colocar ele contra uma base Judiment também e também contra o Heaven Pegasus vocês repararam que eu estou sempre colocando é base para batalhar conforme vem as peças dele ali valeu? então vamos lá vamos começar primeiramente contra o Ashura go shoot go shoot uuuuuh já expulsou o Ashura da arena mano vamos continuar aqui ó vamos continuar aqui ó go shoot cara essa base Judiment ela é demais vamos batalhar mais uma vez aqui vamos dar sem pauses sem nada olha tá com o Kip Dash mas andou hein a Shura fez o cara andar mano a Shura não é brincadeira não meu amigo tá achando o que? vamos jogar esse cara na frente aqui agora primeiro go shoot go shoot olha só essa base Judiment meu amigo uuuuuh burst burst finish vamos agora contra o nosso amigo Heaven Pegasus go shoot go shoot go shoot uuuuuh 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 Heaven Pegasus não deixou dó não jogou nosso amigo Judiment pra fora vamos lá de novo sem pauses vamos lá Judiment Pegasus go shoot joguei mais devagarzinho agora go shoot caraca Heaven Pegasus tá detonando Judiment Pegasus aqui Heaven Pegasus não tá deixando dó go shoot deu uma andadinha só de leve aqui go shoot olha o tamanho do Heaven Pegasus também né cara olha só o tamanho dele show show de bola Eu vou estender um pouco a câmera aqui Que eu acho que tá muito, muito apertadinho aqui pra gente, né? Vamos agora contra o nosso amigo Judiment Joker Acho que dessa maneira a gente consegue ter uma visão melhor deles, né não? Vamos lá Vamos começar com o nosso amigo Judiment Pegasus Que é um drive de defesa E agora o nosso amigo Judiment Joker Olha esse trick Caraca Duas bases Judiment em ação agora, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos continuar Olha esse trick, mano Olha a areia mudando aqui também Tinha que colocar uns tape aqui nela Ok, vamos rodar de novo O trick tá perdendo a estamina muito rápido Eu vou jogar ele um pouquinho mais devagar agora, beleza? Vamos lá Opa Deixa 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 Cara, eu joguei com a arma, mas eu ganhei com a arma, maluco O trick tá ficando bem na ponta aí Não tá tendo muito contato com ele Quando tem contato, termina rápido E eu tô gostando demais pra ver Eu quero ver quem é que vai tomar um burst nesse aqui, velho Eu tô muito curioso Vamos lá de novo Joguei mais no centro agora Agora sim, conta Ok, ok Ok, ok, Manolos A gente vai testar ele Umas outras vezes Cara, eu gostei muito desse Judiment Pegas Gostei mesmo Ainda mais por causa desse Skip Dash Olha só como já sujou Caramba E ele andou aqui, ó Judiment deu umas batidinhas e deu uma andada Beleza É isso aí, Manolos Eu espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham curtido essa arena aqui também Que a gente vai começar a fazer batalha Eu espero você no próximo vídeo Valeu, falou Tchau 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 Tchau